O inscrito me deu a dica, 4-3-3 defensivo tá mais apelão do que nunca. Vamos testar agora, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos ver se é verdade. Começamos aqui com os capitães não tão bons assim, essa é a verdade mesmo, pura e mais verdadeira de todas as verdades. Vou pegar o som de início, vamos pro atacante, lembrando que eu quero o Benzema 99. Esse Forlanzinho é o seguinte, Forlan, você é da hora, mas você já tá enchendo meu saco, porque toda hora ele tá aqui. E rapaziada, na ponta direita vai vir um cara brabo. Corona, eu acho que a teoria do 4-3-3 defensiva não é verdade, ou eu estou com azar, que também pode acontecer. Verratti Tots, aí melhorou bastante aqui o negócio. Vamos lá, primeiro volante, tem que ser alguém incrível, como o Casemiro. Tem cartas melhores? Tem, mas o Casemiro faz o seu bom trabalho naquela posição. O outro volante temos Mascherano, aí eu gostei. Por quê? Porque essa cartinha do Mascherano é nova, ele saiu semana passada com os novos futs e eu não tinha testado ele até o momento. A gente vai testar ele hoje, agora aqui eu e vocês. Ele tem aqui, ó, dedicação alta na defesa, 5 de perna ruim, deixa eu ver o que mais, joga de zagueiro também. Ele tem o ritmo, passe, condução, defesa e físico tudo acima de 90, finalização é fraca. E ainda ali tem duas características, simplesmente Mascherano. Vem pra cá. Bom, dois volantes aqui, olha, tops. E rapaziada, não se esqueçam, hein, IEFC está chegando e eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, tá? Então vão lá, tem na descrição o link, quando eu pego o senhor Maripan ou bota lá Lucas 10 Cordeiro. Lançando o jogo, eu vou fazer o sorteio pra vocês e vai ser mais de uma versão. VanDykezinho, será que vamos de VanDyke? Tem esse Rafa Marques aqui que também entende da bola, tá? Ah, vamos de VanDyke, vai. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu tenho um Discord, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que sabe. Nossa, Theo Hernandes, pera aí, acho que essa tática tá começando a mostrar a sua verdadeira cara. Theo Hernandes Tots, meu pai amado. Mas, manos, no Discord lá do canal você vai encontrar outras pessoas que gostam de FIFA, gostam de FIFA Mobile. Então, assim, vai estar no seu universo, se você quer encontrar pessoas pra jogar, se conectar com a galera que é inscrito aqui no canal. Vai lá, discord.gg barra cenouros. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Sempre tem gente lá. Que é isso, mano? Essa tática realmente começou a resolver aparecer. Aí no gol ela dá essa mancada absurda. Ok, gente. O negócio é o seguinte. A gente tem o Theo, que é muito bom. Verratti, que é muito bom. Masquerano. Temos o Forlan e temos o Carvajal. Até o Corona eu posso aqui falar que ele é muito bom porque ele tem um viral alto, né? Mas a gente poderia melhorar um pouco aqui o goleiro, o zagueiro e o ponto esquerda. Vamos ver se a gente consegue no banco de reserva. E é claro, quanto mais futs, melhor. Dudek, vai ser você. Vai ser o Dudek aqui. Vai dar entrosamento. Ele é brabo. Então deixa o homem aqui. Precisamos de um zagueiro bom. Rapaz do céu, Donnie. Ô, Donnie. Que isso? Mano, tem o Theo já na esquerda. Na direita tem o Carvajal. Mas eu tenho que escolher um dos dois, porque o resto aqui vai ser descartado. Vou pegar o capo de Vila. Theo Hernandes vai ter que ser banco. Cara, olha ali. O Theo perde em tudo, menos na velocidade. Que isso? Tá ficando um negócio absurdo. Mano, o Theo Hernandes Totes foi pro banco. Só pra vocês terem uma noção do negócio. Boa, Romero. Não é dos melhores, mas é muito boa essa cartinha. Tipo assim, não é dos melhores porque atualmente no FIFA a gente só tem cartapelona, né? Mas ele é bom, é um bom jogador. Essa cartinha dele é boa. Neymarzinho, mas vamos de Bruno Guimarães. Vamos de Bruno Guimarães aqui. O Verratti sai. Só pra gente ganhar entrosamento mesmo. Deixa assim. Caramba, mano. Que isso? Se eu falei mal de você com a 3-3 defensiva. Desculpa. Mas continua assim, por favor. Vamos pegar aqui esse jogador. Eu queria um ponto esquerdo assim. Muito forte. Mas não tá vindo, né? Deixa eu pegar o Cantona ou o Sanches. O Sanches joga de ponta? Não, só atacante. Então vamos pegar o Cantona. Um ponto esquerdo é pra desequilibrar mesmo. Tá? Oxi. Que isso, mano? Não tô precisando mais de laterais, não. Preciso de ponta esquerda. Um Neymarzinho, Tots. Olha, Ricken. Confesso que esse cara não aparece muito por aqui, não, tá? É, não aparece muito por aqui. Mas vamos pegar o Beckham. Seguimos em busca de jogadores bons. O Coxa. É, a reta final aqui vai ser triste. Vem uma sequência muito boa no banco. E, cara... Que isso? Não acabou, não, gente. Gente, eu quero o Benzema 99. Mas olha o jogador que apareceu aqui. Kivara Tots Ultimate. É uma carta sensacional. Só que aí poderia ter botado ele com dedicação alta no ataque, né? Botou média. Não faz muito sentido. Mas, enfim. Cara, era o ponto que a gente tava precisando. Era o ponto que a gente tava precisando. Vaza daí, som. Tudo bem que o som dá entrosamento. Mas, que isso, manos. Rapaz, não para. É um atrás do outro. Temos o de balinha Tots também. Ah, agora... Mano, imaginei. Agora vai vir ruim. Aí veio. Mano, mas que time, hein? Eu vou arrumar aqui o banco só pra gente ver se a gente consegue chegar em 94 de classificação. É, e deu 94 de classificação mesmo. Eu vou começar com o som de titular por conta do entrosamento. Kivara vai entrar no lugar dele durante o jogo. Outro jogador que talvez entre é o nosso amigo Verratti. Tá tudo bem que o nosso meio campo tá bom. Cara, faltou um goleiro aqui, tipo nível 95, pra mais um zagueirão também. Aí, cara, nossa senhora. A gente conseguiria um 95, com certeza, de classificação. Bom, nenhum treinador ajudou a gente em entrosamento. Deixa eu pegar esse sorridente aqui, que está mostrando seus belos dentes. Vamos testar o Masquerano, que é novidade pra mim aqui, né? Cinco jogadores heróis, nove da Premier League, cinco da La Liga. E temos o senhor Masquerano, que vai dar uma sarrafada em todo mundo que tentar driblar ele. Bora pro jogo. Deixa eu ver. Ó, esse goleirão pra gente ia ser muito bom. Esse Petit, caramba, mano. Simons também, maravilhoso. Que time máximo, tá o nosso parceiro aí, o nosso adversário. Vamos ver se o nosso time vai render legal. Boa jogada. Olha o Forlã. Que isso, mano. O time veio jogando bonito aqui, hein. Ai, 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 ai. Tentou dar uma bicicleta ali. Romero. Ô, Romero. Mano, o Romero desistiu da jogada. Do nada. Que isso. Tem Ronaldinho Gaúcho. O cara, pelo jeito, joga bem. Mas aí, ó. Tá a marcação aqui no Ronaldinho. Achou a brecha. Bola direto no Ronaldinho. Nossa. Quase. Caramba, velho. Tomamos. Bola pegou nas costas do cara marral. 1x0. Gol do Ronaldinho. Forlã. Ai, quase. Para na marcação. Pega a marcação na área. Som. Boa jogada do som. Ó o Asquerano. Ai. Faz gol. Gol horroroso. Gol feio. Mas valeu. Empatamos. Ih, rapaz. O cara ficou tão pistola que desistiu, gente. Qual é, né, mano. Tomou um golzinho desse e já corre? Aí não, né. Ok, vamos lá. Oxi. Esse Rashford não testei ainda não, hein. Mano, que ataque. Que ataque de Maria. Já testei. Ronaldo Fernando também. Agora esse Rashford aí, não. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui pela frente. Vou botar o que varia para o time. Boa bola. Ai, toquei mal. Tô sem lateral agora. O Capre Vila tá lá em cima. Boa, Van Dijk. Semana som. Vamos lá, somzinho. Boa bola. Ai, Forlan. Voltou no som. Vai, som. Nossa, que milagre. Vamos lá. Tem um Forlanzinho aqui para tentar brigar por essa bola quase que ele chegou. O escandeio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Rapaz, que passe perigoso. Que vara foi esperto. Boa bola no ataque. Deu já. Ai. Ai. Que mentira. Merecia. Jogadaça. Forlan. Nossa. Agora o Forlan humilhou. Eu dei um fake shot. Ele não saiu da frente. Aí eu dei outro fake shot. A gente, mano, brincou com o zagueiro. E aí o Uruguaio fuzilou para o gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Boa, que vara. Entrou bem demais. Que vara. Ai, 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 mano. Perdi o gol. Era para ter passado. Tinha um sozinho ali no meio, mano. Boa bola. Devolve. Forlan. Como, mano? Olha o Forlanzinho. Vai desviar. Não deu. Bola com o Capdevila. Forlan. Ah, estou querendo. Caramba, olha o Capdevila, mano. Que monstro que foi agora nessa recuperação. Aqui no meio, ó. Uh, Bruno Guimarães. Que isso, mano. Que isso. Que time. Caramba, mano. Hoje está complicado. E é o seguinte, né? A gente está indo para o terceiro jogo. Aquele primeiro jogo que vocês estão vendo ali que foi 1 a 0. Eu enfrentei outro adversário. Depois o primeiro que desistiu. Tá? Ele também desistiu depois que eu fiz 1 a 0. Só que o que aconteceu, né? O meu microfone deu um problema nessa partida e acabou que não capturou. Então vocês não viram essa partida acontecer, mas foi bem rapidinho. Eu fiz 1 a 0 logo no início do jogo. O cara já desistiu. A gente foi para essa partida agora de 2 a 0. E esse também desistiu. Vamos para mais uma. Esse é o adversário. Agora. O pior que o uniforme ficou um pouco chato. Um pouquinho chatinho, parecida. Ih, vou tomar. Hum, golaço. Golaço, golaço. 1 a 0. Esse aqui a gente já começou tomando, né? Gol do Diaby. Olha o Forlã. Olha o Forlã. Ah, mano. O goleiro está catando muito, hein? É a primeira defesa desse goleiro aqui. Mas nos outros jogos, né? Eu perdi alguns gols parecidos. Ah, mano. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Tocou bem. Que golzinho chato. 2 a 0. Olha o que varinha. Mais uma defesaça do goleiro dele, mano. Caramba. Outra bola no meio. A zaga parou de jogar, hein? Cara, a gente... Ele ataca, faz gol. Eu ataco, o goleiro dele faz milagre. Aí ele ataca, ele faz gol. Eu ataco de novo, o goleiro dele faz outro milagre. Daí ele ataca, faz gol. Ele chegou três vezes, fez três gols. Eu cheguei duas vezes, o goleiro dele fez dois milagres. Boa jogada. Ah, finalmente. Finalmente. 3 a 1. Poderia estar 3 a 3, velho. Poderia estar 3 a 3. Vai, Forlan. Parece por aí. Ah, dividiu. Está impedindo. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Hum. É pra fazer. Hum, meio de... Pra fora. Que isso. Finalmente Roma. Coitada, linda vantagem. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Valeu? Pedido. Que pena, mano. Que pena. Hum. Tomando. 4 a 1. 4 a 1. Está complicada a nossa situação. Vamos fazer mais um. Boa. Fizemos mais um. 4 a 2. Ele dormiu e diminuiu de novo. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro. Plane. Pra eles o pênalti foi claro. Por isso estão reclamando. All for lan. All for lan. All for lan. 4 a 3. Agora as coisas começaram a funcionar. 4 a 3. Vai, 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 vai. Empatamos. Empatamos. Empatamos 4 a 4. Tamo no jogo. Mais vivo do que nunca. Boa jogada. Que va... Ah, que varinha. Que chance, hein, que vara. Boa jogada. Boa jogada. O time passa errado na hora. Mano, na hora. Na hora. Boa jogada. Ah, não perde, mano. Não pode perder, gente. Mano, não pode sonhar em perder esse gol. Agora faz o gol. Uh, que bomba do for lan. 5 a 4. Viramos. Segundo tempo só dá nos times. Uma bomba sem chance nenhuma. Boa. For lan. Que vara. Não conseguiu. Tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. Carvajal colado. Boa. Bruno de Maranhenses passou. Vai, Bruno. Não pode perder. Olha o for lan. Olha o for lan. Toma. Ai, que mentira. Vai o for lan de novo. Cabeçada, ninguém ali. Ah, mano. Cabeçada, cara. Que vara. Que vara. Acabou-se. Acabou-se. 6 a 4. Que virada sensacional. A gente tá perdendo de 4 a 1, rapaziada. 4 a 1. Acabou não. Eu disse que acabou, mas acabou não. Ele consegue diminuir. 6 a 5. Que o FIFA vai pressionar agora. Pra eu tomar um gol. Não está escrito. É, não deu pro nosso. French. Ele perde. 6 a 5. Numa virada sensacional. E o for lan meteu 4 gols. Mano, olha isso, mano. 65% de posse de bola e 14 chutes contra 8. A gente deu uma amassada, mas quando ele chegava, ele chegava com muito perigo. Que que é isso, gente? Que ataque é esse, mano? É, aqui não vai dar não, velho. Na moral, na moral mesmo. Vamos ver isso aí. Que que é isso? Cara, o ataque dele tá muito apelão, mano. Na moral. Não sei se o cara tem sorte, mano. Mbappé, 99. Cristiano, 99. E o Ayoran ali, 96. Que é um monstrinho, velho. Inclusive, não testei ele ainda, né? Quero testar. Pô, bala do Casemiro. Tá impedido, tá impedido. Que pena. Olha o Zé e 7. Já tem a chance. Já brocou. Nossa. Vamos lá, 0. Pode fazer um si que foi golaço. Foi jogada do Coroa, hein, mano? Nossa, que jogadaça. Jogadaça do Coroa, merecia, mano. Merecia. Toma. Aí, entrega. Uou, né? Não tem jeito. Não tem jeito. 1x1. Escanteio. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tem uma marcação aqui. Ele girou bonito. Nossa. Foi secar. Eu fui seco. Nossa, Álvares 97 também. Mano, o time dele deve estar com 95 de classificação. Que demais. Entreguei o ouro, hein? Entreguei o ouro, hein? Entreguei o ouro e tomei o gol. Eu não posso dar um mole com o ataque dele, porque é muito apelão. É um dos ataques mais apelão que eu já enfrentei aqui no draft. Lá vem ele com o Mbappé. Boa. Carvalho jogando bem. Boa bola. Orlan. Orlan. 3x2. Tamo vivo. Boa bola no Casemiro. Ai, Casemiro do mundo mal. Agora é o problema, ó. Caramba, mano. Vai, Van Dijk. Tenta. Não dá. Não dá pra segurar o ataque do homem, mano. Mais um dele. Pra fora. Boa jogada. Vai, Forlan. Vai, Forlan. 4x3. Forlan tá muito artilheiro, mano. 4x3. Vamos. Olha o Chris, olha o Chris, olha o Chris, olha o Chris. Ele humilha. 5x3. Tá maluco. Pênalti. O Van Dijk chegou atrasado e fez pênalti. Eu tenho que fazer esse gol, mano. Bora, bora, Forlan. Bora, Forlan. Isso. Isso. 5x4. Boa jogada do Mascherano. Ai, ai, ai. Rapaz do céu. Entregou e a gente empatou. Entregou a bola e a gente empatou. Mascherano. 5x5. Que jogo. Caramba, a bola sobrou pra ele várias vezes. Ou do Kivara agora, hein. Chuta, chuta, chuta. Quase. Chuta, chuta, chuta. Vamos. Viramos. Viramos. 6x5. Pressão lá em cima tá dando certo. Kivara pra fora perdeu. Pressão. Recupera a bola no batalha. Olha o Cristiano Ronaldo. Conseguiu o passo no meio. Tá com o Etor também, mano. Ai, Carvajal. Mano, o Carvajal entregou. Mano, ele tá com o Etor também. Que time é esse, velho? Ih, rapaz. Olha o Cristiano Ronaldo a tomar. Recebendo o Kivara. FIFA. FIFA sendo FIFA com a gente. Fazendo ele virar no finalzinho. A zaga abriu pro Cristiano Ronaldo passar sozinho, mano. Pô, a gente não merecia essa, hein. A gente não merecia essa depois de uma virada absurda. Um time dele que tá muito apelão, velho, velho. A gente não merecia essa, mano. Nossa, o Said já acabou o jogo. Não deu nem tempo de tentar um gol aqui de kick-off. Cara, muito triste. Isso é virada, velho. Na moral mesmo. Cara, olha isso como foi pegado. 10 sonhações dele. Pra mim também 10. Ele teve mais posse de bola. Mas no segundo tempo a gente deu uma amassada forte, velho. Ele jogava muito, né. O time dele tá muito forte também. Cristiano Ronaldo marcou 5 gols. E o Forlan marcou 5 gols. O CR7 teve nota 8.2. O Forlan 9.4. Então segura essa. O Forlan foi o melhor da partida. Chupa essa, CR7-99. Enfim, rapaziada. Faltou isso aqui pro título. Olha isso aqui, mano. Cara, eu tentei segurar a bola. Eu tentei atacar pra achar os espaços ali no finalzinho. Que ele tava desesperado vindo pra cima. Mas o meu time não conseguia progredir, né. É coisa de FIFA. Quem joga FIFA tá ligado que o FIFA às vezes é assim. Ele é cruel. Você consegue uma virada. Um jogo pegado ali. Mas parece que seu time não consegue ir pra cima. Aí perdi uma bola boa. Ele empatou e logo seguida ele virou triste. Mas, mano, faltou isso aqui, ó. Draft muito doido. Vamos ficar por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.